Hello, hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos ao meu vídeo, a esse primeiro vídeo sobre introdução à pronúncia em inglês. Então, hoje a gente vai entender basicamente qual que é a importância, por que que se você quer falar inglês, você precisa aprender pronúncia em inglês. Então, antes de tudo, colabore com este canal aqui que está voltando. Se você quer entender um pouco mais sobre como que é o falar inglês, a pronúncia em inglês, eu vou trazer muitas coisas. Vamos ter vídeos semanalmente nesse canal sobre pronúncia em inglês. Vocês vão escutar muito ainda eu falando pronúncia, pronúncia, pronúncia. E isso eu quero que fixe, de uma vez por todas, na cabeça de vocês, a importância de aprender pronúncia em inglês. Então, gente, vamos começar do começo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que se preocupa, que já buscou, que já tentou o quê? Falar inglês. Talvez você já fale inglês. Talvez... E falar aqui, gente, que eu estou trazendo, é o se comunicar mesmo, tá? Não é o, ah, eu consigo ler, eu consigo entender, eu consigo prestar atenção e entender algumas palavras. Não. É o se comunicar. Então, provavelmente, se você está aqui, é em uma desses dois campos. Ou quero me melhorar a minha fala, quero falar muito melhor em inglês. Ou já falo e quero entender o que ela está falando aí, o que é essa pronúncia. Então, infelizmente, isso é uma coisa muito nova. Não. Não é uma coisa muito nova. É uma coisa que não é falada, é uma coisa que não é estudada e é uma coisa que a gente absolutamente nunca aprendeu em escola nenhuma, morando aqui no Brasil ou em muitos lugares do mundo também. Então, talvez você... Algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, vocês relacionem isso na própria vida de vocês. Então, para começar, quando a gente começou a aprender inglês, a estudar inglês, pode ter sido na escola mesmo, ou você pode ter feito um curso de inglês, oito, como alguns casos que eu conheço, cinco, oito anos e por aí vai. O que você sempre focou? O que as pessoas na escola, os professores sempre te ensinaram? Gramática. Certo? Então, assim, eu falo isso porque eu lembro disso. Quando eu estudava inglês aqui no Brasil, antes de ter ido me profissionalizar fora, antes de entender a grande diferença que existe no inglês que a gente aprende no nosso país, falando de Brasil, e no que a gente vai aprender em um país que é nativo, tem o inglês como língua nativa. Como Estados Unidos, como Inglaterra, como Austrália, Irlanda. Muitas pessoas vão para a Irlanda também aprender inglês. Então, existem muitos lugares do mundo com inglês de língua nativa. Em outro vídeo, eu posso trazer aqui para vocês questões de números e tudo mais, de inglês falado ao redor do mundo, mas hoje é a nossa introdução à pronúncia. Então, e eu já quero começar fazendo um questionamento e uma pergunta para vocês. E a pergunta é, se livros não falam, por que a gente aprende a falar inglês em livros? E aqui eu estou falando de inglês porque estamos aprendendo inglês, mas pode ser qualquer outra língua. Presta atenção nisso. Se livros não falam, por que a gente aprende a falar inglês escrevendo frases, lendo, escrevendo, fazendo passado, presente, futuro, gramática, isso, isso, aquilo, frases soltas por aí? Agora, vamos tentar lembrar, vamos lembrar, vamos revisitar nosso passado e não precisamos ir tão longe. Quem tem aqui, quem tem filhos em casa? Quando nós somos bebês, como que um bebê aprende a falar a sua língua nativa? Através do quê? Do escutar e do imitar. Então, o bebê escuta, escuta os primeiros, o primeiro ano de vida, ele escuta ali as pessoas que estão amparando, as pessoas que o cuidam, falando papai, mamãe e por aí vai. E com alguns meses ou ano, aquela criança começa a replicar aquela palavra que ela tanto, tanto, tanto escutou do pai, da mãe, da avó, de quem for que seja a pessoa que criou aquele bebê. Então, aqui a gente já começa a entender um padrão e um ponto de como a gente vem aprendendo isso de uma forma completamente errada. Se a gente, de novo, se o seu foco é falar inglês, por que você está focando nisso e não nisso? A gente vai para a escola quando a gente já tem uns seis, cinco anos de idade, que a gente começa a aprender a abecedar e tudo mais. Porém, até aqui, quando a gente vai começar realmente a aprender questões gramaticais, aprender a falar corretamente aquelas palavras que a gente aprendeu lá no começo da nossa infância, quando a gente era bebê ainda, essa questão dos sons já está formada. Porque a gente já cresceu escutando os sons. Então, falar nada mais é do que o som, presta muita atenção nisso, o som sendo transformado em palavras. Nada mais que isso. Não o que está escrito sendo transformado em palavras. E estamos falando aqui do inglês. Por quê? O inglês não é uma língua fonética. O que significa isso, Dano? O que é o inglês não ser uma língua fonética? Isso significa que o inglês que eu escrevo não é o mesmo inglês que eu vou falar. Então, é como se existissem dois mundos. O mundo do inglês escrito e o mundo do inglês falado. O mundo do inglês escrito é de uma forma. O mundo do inglês falado é de outra forma, muitas vezes completamente diferentes. Então, por exemplo, nós temos palavras no inglês que são escritas com GH, por exemplo, só que o som delas é de F. Então, por exemplo, a palavra LEF. LEF. Está vendo aqui escrito? LEF. A gente, olha como que é o final, tem esse G. A gente pronuncia esse G? Não. Esse G é pronunciado com o som de F. Mas, espera aí, Dani. Se ela é escrita dessa forma, por que eu não pronuncio dessa forma? Porque o inglês não é uma língua fonética. Então, agora, com esse exemplo básico, me diz você. Se você aprende a falar, você aprende inglês, só lendo. Está aqui. Lendo, 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 escrevendo, escrevendo, escrevendo. E você vê essa palavra. Só que você não sabe pronunciar essa palavra. Você vai pronunciá-la com LEG. Que palavra é essa? Então, eu não sei se você já teve a experiência de ir para outro país ou se comunicar com um nativo na língua, no inglês, e você tentou se comunicar, falou certas coisas que aquela pessoa ficou olhando para você, tipo, o que você está falando? E daí você repetia, 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 a pessoa não entendia. Daí uma hora a pessoa fez um esforço assim, entendeu? Falou, ah, você quis dizer isso, isso, isso. E falou com uma outra entonação? Isso é o inglês. Desculpa e não. Esse é o inglês. Pelo inglês não ser uma língua fonética, é isso que acontece. Então, eu lembro quando eu estava morando fora, quando eu estudava fora, eu passei por diversas situações em que eu falava, 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 a pessoa não me entendia, eu falava, gente, por que a pessoa não está fazendo esforço para me entender? Para me entender. A questão não é que ela não esteja fazendo esforço, é porque a língua é diferente. A construção dos sons naquela palavra é diferente. Por não ser uma língua fonética, não tem como você pronunciar algo que você acredita que seja pela sua língua materna, e aquela pessoa vai entender o que você está dizendo por quê? Ah, porque sim. Não, o inglês é diferente, o inglês tem muitas outras coisas que a gente vai aprender conforme o tempo aqui no canal que são questões de contractions. Então, por exemplo, em vez de você sempre falar I am, you are, existem as contractions. Por quê? Porque eles falam muito rápido. Então, em vez de falar I am, eles vão falar I'm, you're, o que significa you are. E como que eu entendo isso, Dani? Pelo contexto, pelo que vocês estão conversando na hora. Tem outros métodos que chamam linking, blending, o que significa isso? É quando eles juntam uma palavra na outra e aparece uma outra palavra. Então, por eles falarem tão rápido, este outro universo de pronúncia precisa ser aprendido. Não é, presta atenção nisso que eu vou falar, aprender pronúncia em inglês não é opcional, é parte. da língua se você quer falar, se comunicar assertivamente, corretamente e com clareza em inglês. Se o seu propósito em aprender inglês é só para conseguir mandar e-mails, responder e-mails ou ler ou porque você quer aprender artigos científicos do seu trabalho, tudo bem. Mas se você quer se comunicar, não tem como você não praticar e aprender pronúncia em inglês. Então, no vídeo de hoje eu conversei com vocês sobre a importância e dei esse meio que overview sobre a importância de aprender pronúncia. Nos outros vídeos aqui no canal a gente vai descorrer sobre regras porque existem regras, assim como existem regras para a forma escrita, também vão existir regras para a pronúncia. existe, por exemplo, o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, que é o Alphabet Internacional de Sons em inglês, por exemplo, que a gente vai ver um símbolo e descrever aquele símbolo significa tal som. Então, é como se fosse um outro mundo mesmo. Então, muito obrigada por você que participou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem você conhece que quer aprender inglês, me seguir no Instagram Dani Flauzino porque lá eu dou muitas dicas sobre palavras, sobre som, sobre como falar corretamente certas palavras, certas expressões em inglês. Ok? See you!